O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concedeu do Espírito Santo, eis aqui a serva do Senhor. Faça sem mim, segundo a vossa palavra, que o verbo divino se piscarne e abitenda em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o truque do vosso vim, por Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, Deus abençoe você que está conosco agora neste momento. Nós estamos reunidos para rezarmos este texto mariano, esta hora consagrada à Nossa Senhora. Nós colocamos a nossa vida, a semana que iniciamos, sobre a proteção de Nossa Senhora, e pedimos que ela venha nos guardar, venha nos proteger, venha nos conduzir, para que possamos viver toda esta semana, sobre a proteção de Nossa Senhora. Já pedimos o Espírito Santo de Deus, que venha nos conduzir, nos direcionar. Vim de Espírito Santo, em seus corações, os vossos fiéis, que acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Seja bem-vindo, nós acolhemos todos aqueles que estão conosco agora neste momento, para junto rezarmos este texto, Mariano, e nós vamos rezar os mistérios gloriosos, que nos fala da ressurreição do Senhor. Temos alguns jovens aqui conosco, vão rezar conosco este texto, estamos nos preparando, aguardando aqui uns minutinhos. Nós teremos o nosso momento Mulheres com Deus, e nós já queremos aproveitar este tempo, para a gente rezar, rezar o Fício Mariano, colocar nas mãos de Nossa Senhora as intenções que vocês trazem, as necessidades que trazemos. Temos a Railane conosco, boa noite, Railane, seja bem-vinda. Boa noite, padre, boa noite a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos. Temos aqui também o Gustavo, o sobrinho do padre, Deus abençoe o Gustavo, seja bem-vindo. Boa noite, padre, boa noite a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos. Que bom, temos aqui também o Ian conosco, boa noite, Ian, seja bem-vindo. Boa noite, padre, boa noite a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos. Deus abençoe a todos, nós estamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos os pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos e ressuscitou o terceiro Filho. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar as vidas dos mortos? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da terra, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Levamos a Deus Pai por meio de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Levamos a Deus Pai por meio de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Levamos a Deus Pai por meio de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, Filho e Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com a Maria conseguida sem pecado. Rogai a Deus por nós que recorremos a vós. O divino Espírito sinta. Recei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Primeiro mistério, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitando dos mortos, vivo, trazendo a vitória sobre toda situação de morte. E nós pedimos ao Senhor ressuscitado que venha ressuscitar a nossa vida, nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos que Ele venha trazer a força, que a força do ressuscitado venha sobre cada um de nós. Rezamos esse mistério por todas as pessoas que nos pedem orações e pedimos que a misericórdia do Senhor nos guarde e nos proteja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos seios. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, as suas graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisaram da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Segundo o mistério, nós contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo sentando à direita de Deus Pai. Nesse mistério, nós rezamos pelas nossas famílias, pelas nossas casas, por todos aqueles que fazem parte do nosso convívio, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Nós entregamos o nosso Pai, entregamos a nossa mãe, entregamos os nossos irmãos, a nossa casa, o nosso lar. E pedimos a intercessão de Nossa Senhora pelas necessidades da nossa família. Entregamos toda a situação de desemprego, de enfermidade. Entregamos a nossa casa e pedimos que a Virgem Maria venha proteger, venha guardar a nossa família. Rezamos esse mistério pelas nossas famílias. Pai nosso que saís dos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e se na terra como nos seios. Pai nosso que está no dia do céu e eleve, perdoai as mãos e as afíncias, e sim como nós perdoamos as mãos e as afíncias. Em nome de Deus, Pai, entregamos o nosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, a glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, a glória e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisaram. Na vossa misericórdia, divino Espírito Santo, descei sobre nós e permaneci conosco para a si. Esse terceiro mistério nós contemplamos, o nascimento do menino de Jesus. Esse terceiro mistério nós contemplamos, a vinda do Espírito Santo, sobre Maria e os apóstolos em Senado. Nesse mistério nós pedimos a presença do Espírito Santo sobre nós, sobre os nossos jovens. Nós pedimos a proteção de Deus sobre os nossos jovens e pedimos que o Espírito Santo venha a guardar, venha a proteger. Consagramos os nossos jovens sobre a ação e sobre a proteção do Espírito Santo. Nós pedimos, venha o Espírito Santo, cuidar de cada um de nós, cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos filhos. Nós consagramos os nossos jovens, aqueles que estão sem o estudo presencial, que estão em casa. Nós colocamos diante de Deus. Pedimos pelos nossos filhos esse mistério, pelos nossos jovens esse mistério. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pai nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdemos aquilo que nos tem ofendido. Não a vestes que na tentação, mas vivais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permaneci conosco para sempre. Este quarto mistério nós contemplamos, Nossa Senhora sendo levada para junto do Pai, sendo colocada diante de Deus. Este mistério nós pedimos pela intercessão de Nossa Senhora sobre todos os enfermos, as pessoas que estão doentes, que são enfermas com a enfermidade do corpo, da alma e do espírito, aquelas que estão internadas, que são nos CTIs, nos UTIs, que estão fazendo tratamento, aquelas que já foram desenganadas, aquelas que foram diagnosticadas com coronavírus, nós pedimos a misericórdia do Senhor. Toda doença física, espiritual, emocional, toda depressão, toda crise de ansiedade, toda dificuldade de dar passo, de fazer escolha, de decidir, todas as confusões na mente, no corpo, na alma, no espírito, nós pedimos a misericórdia do Senhor. Reclamamos este mistério pela cura física e emocional, espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, conseguida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Esse quinto mistério nós contemplamos, a coroação de Maria como a Rainha dos Céus e da Terra. Esse mistério nós agradecemos a Deus pela nossa vida, pela nossa família, por tudo aquilo que Deus tem feito diante de cada um de nós. Muitas vezes nós pedimos, esquecemos de agradecer e nós agradecemos ao Senhor pela sua bondade, pela sua presença. Pedimos nesse mistério pelo fim da pandemia. Pedimos que o Senhor intervenha pelas lágrimas de Nossa Senhora, que ela venha trazer a superação de toda a enfermidade, que venha nos guardar dessa enfermidade e que venha trazer a cura às pessoas que estão enfermas. Nós pedimos a misericórdia pelo fim dessa pandemia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na Terra como nos céus. E Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrá-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos rezar mais uma Ave Maria, todos nós juntos, rezando por todas as almas do porgatório, pelos nossos parentes falecidos, por todas as famílias imitadas, nós pedimos a força de Deus, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida e doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, agredados filhos de Eva, a vós suspiramos de Mendes, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós movemos. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre viz de Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Que a gente fala com a nossa mãe. Bença, Mãe. Deus abençoe você que nos acompanha em instantes. Nós seremos no nosso momento Mulheres de Deus, o nosso programa. Você é convidado a estar conosco. Temos toda uma programação especial hoje. Queremos estar na presença de Jesus. E você é convidado, convidada a estar conosco. Hoje, 20 horas, nós estaremos juntos com o nosso programa Mulheres de Deus. Deus abençoe, que desça sobre você, sobre essa noite, a benção e a proteção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Oferecemos este terço rezado em honra ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Deus abençoe, fica com Deus. Até daqui a pouco. Daqui a instantes nós estaremos, a partir de 20 horas, com o nosso programa Mulheres de Deus. Você é convidado a participar conosco. Obrigado.